Porque o policial está passando por uma transição. Ele tem a fé pública, ele tem o conhecimento da lei, mas a forma não é livre. A forma de fazer o trabalho policial, pela legalidade administrativa, artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, nós só podemos fazer aquilo que a lei determina. Então, acredito que a maioria de nós precisa entender que a forma é muito importante. Vou te dar um exemplo. Utilizar algemas. Pode? É, você pode usar. Mas desde que? Desde que você relate o motivo, decretos, justifique. Isso se chama procedimento. Tem uma forma. Então, antigamente você utilizava as algemas e você não precisava colocar no boletim de ocorrência. Não tinha essa pergunta do policial civil que vai receber a tua ocorrência. Então, primeira coisa, procedimentos. Fundada suspeita. Enquanto enxergar isso em boletim de ocorrência, demonstrou nervosismo, local de conhecido tráfico de drogas, hoje não existe. O próprio STJ tem derrubado esse tipo de abordagem, né? Ou seja, nós precisamos entender, gostando ou não, que a atividade do policial ou do guarda municipal não é do indivíduo CPF, é do CNPJ, Ente Federal, União, Estado, Municípios, Polícia Federal, Polícia Militar, Guarda Municipal. Obrigado.